Pastor é suspeito de envolvimento em 11 homicídios nas cidades de Vicência e Machados, em Pernambuco. Na Paraíba, o suspeito atuava como presbítero e em Pernambuco como assassino de aluguel e braço direito de uma organização criminosa. Pastor da Assembleia de Deus é acusado de golpe milionário contra fiéis e se entrega à justiça. Péricles Cardoso foi denunciado por estelionato pelo Ministério Público da Paraíba por ter recebido de forma indevida cerca de 3 milhões. Pastor é acusado de mandar matar o amigo e a ex-cunhada. O Ministério Público da Bahia denunciou quatro homens, entre eles Ederlan Santos Mariano, marido da pastora, por crime de feminicídio cometido por motivo torpe, meio cruel e sem possibilidade de defesa da vítima, além de ocultação de cadáver e associação criminosa. O pregador matou o namorado da sua ex com 10 facadas. Pastor de 44 anos foi preso em Santa Maria da Vitória, no Oeste Baiano. Acusado de estuprar uma criança de 10 anos. A mãe é investigada por entregar a filha ao líder religioso em troca de pequenas quantias de dinheiro. Não é novidade que o golpe das operações financeiras é sustentado pela credibilidade das vítimas em líderes religiosos que sustentam as narrativas dos golpistas. Entre os líderes religiosos envolvidos, temos dois grupos. O primeiro são aqueles que acreditam piamente que as operações não são um golpe e ficam na expectativa de que elas sejam pagas. Esses participam de grupos, tecem comentários instigando a fé dos fiéis e até fazem orações em chats, profetizando a suposta bênção das operações na vida dos gestores. Muitos deles até abrem caminho para que os golpistas tenham um contato direto com os seus membros para apresentar o golpe como um projeto financeiro baseado em teorias conspiratórias. O segundo grupo são os mais danosos. Trata-se de líderes religiosos que explicitamente fazem parte do golpe, obtendo lucros enquanto mantém as vítimas no engano. Depois de várias atuações da justiça e exposições na mídia alertando que tudo isto é um golpe, não há como negar que a continuidade desses líderes religiosos atuando no golpe só demonstra cumplicidade com o crime organizado. Aqui neste vídeo, vamos destacar um personagem que se enquadra no segundo grupo. Com o seu jeito peculiar de ser, se mostrando uma pessoa espiritualizada, voz mansa e falsa humildade, consegue manter as vítimas crentes no golpe. Não importa a mentira que ele conte, sempre inclui o nome de Deus com o objetivo de que suas ações e narrativas não sejam questionadas pela razão dos fatos. Ao questioná-lo, a vítima fica apreensiva se está duvidando do homem ou de Deus. Esta pregação aí tem tudo a ver com o que Deus está fazendo conosco nestas operações milagrosas. Agora, veja no áudio a seguir como ele estrategicamente elimina na cabeça das vítimas a possibilidade delas poderem checar com os órgãos oficiais que tudo o que ele diz se trata de um golpe. Sempre disse que essas operações, elas não têm explicações a respeito da origem, não pode, essas operações, não têm que manter o sigilo combinado em 2008 na sede da ONU em Copenhague, na Dinamarca, na época. Então, foi combinado assim. Não pode. Qualquer pessoa que for perguntar em alguma dessas empresas estatais, essas empresas ligadas ao governo como Receita Federal, Banco Central, COAF e CVM e também NABIN, qualquer pessoa que for perguntar, eles não vão confirmar. As suas narrativas são tão absurdas que ele afirma que as instituições financeiras responsáveis pela fiscalização, como é o caso do COAF, não têm acesso aos processos que resultam no suposto pagamento das operações. Uma mentira explícita e de fácil conferência, já que este órgão é um dos mecanismos utilizados pelas investigações policiais antes de deflagrar as operações com os mandados judiciais. Qualquer pessoa que for perguntar, eles não vão confirmar. Não consta nada sobre recebimento através de um órgão oficial. Eu conheço desembargador, eu conheço advogados renomados e até juízes que tentaram descobrir, tentaram falar, tentaram e não foram nesses órgãos e não tiveram resposta. Ele usa a figura de autoridade para reforçar que, se esses profissionais citados não têm acesso, muito menos os meros mortais que estão encarcerados em seus grupos, presos pelas suas mentiras. Sabe por quê, gente? Não tem explicação. Isso aqui é um milagre de Deus, que Deus está fazendo através dos homens. Isso aqui é um milagre, milagre de Deus. Isso não é o Brasil que está pagando, nem os Estados Unidos, nem nada. Quem está doando isso aqui é Deus. É um mistério. Ninguém vai informar oficialmente para você. E eu encerro esse áudio dizendo que nós vamos receber esta benção milagrosa, que não é uma simples benção. Isso aqui é um milagre. Isso aqui é uma heresia bíblica que não condiz com o cristianismo, mas com a ganância que adapta textos fora do contexto para respaldar as suas mentiras e justificar os seus desejos. Mas isto, o Guilherme Boldal vai abordar um pouco mais à frente neste vídeo. Por enquanto, vamos seguir com as incongruências dos falsos messias, ou melhor, dos falsos mestres. Está misturando as operações de repatriação, que são legais, as operações da Ometal, as operações de TDAs e as operações de LTM. São todas essas três plataformas, são de operações nacionais. Por que que vêm lá de fora? Porque esses títulos de dívidas agrária e letra do Tesouro Nacional estavam penhorados, ou estão penhorados desde 1970. Estão lá, estão lá em países, lá fora. A narrativa do golpe que o Messias José da Silva sustenta são mentiras disseminadas por impostores, como Josino e Tonete, que fazem parte do grupo de alquimistas mentores da fraude aplicada na Ometal, SAP e do condenado Osório José Lopes Júnior. Operações de origem nacionais. Elas existem, elas são legais. Só que nem o controle de, a coordenação de controle de atividade financeira, que é o COAF, não dá nenhuma informação, mas nem para promotor, nem para juízes. Eles não dão informação. A Receita Federal também não dá informação dessas operações nacionais. E se falar das internacionais, aí elas já, aí que é pior mesmo. O Bacen também não dá. E o órgão, um dos órgãos principais, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, também não dá informação. Eu conheço vários advogados que foram tentar levantar isso daí. Eles simplesmente falam, não existe. Não existe. Tá? Por quê? Porque não existe. Não existe. E é por isso que estes indivíduos não encontram nada. Foi exatamente o que aconteceu nas operações feitas pela Polícia Federal Ouro de Ofir e a Falso Profeta, executada pela Polícia Civil. Eles não encontraram plataformas e nem mesmo valores exorbitantes mencionados pelos golpistas. Não estão sendo processados em nenhum órgão nacional ou internacional. Tudo se trata de uma mentira. O único dinheiro encontrado foram os que as vítimas compram aportes e os golpistas gastam com seus interesses. O próprio Tesouro Nacional respondeu às indagações sobre o golpe aplicado. Trata-se de uma informação falsa e sem qualquer fundamentação legal. Importante ressaltar que os valores informados no documento são irreais, absurdos e não condizem com a realidade, uma simples consulta dos valores nominais de um título TDA, composição em maio de 2022, é de R$ 98,81 e o estoque atual do TDA, divulgado regularmente pelo Tesouro Nacional em março de 2022, corresponde a R$ 630 milhões. Não deixa dúvida que tais operações com esses valores não procedem e são consideradas como tentativa de fraude. Messias José da Silva é cooperador de adulto na Congregação Cristã do Brasil, responsável pela cooperação nos ensinamentos e presidência dos cultos oficiais e das reuniões dos homens em Santana do Araguaia, no Pará. Se ainda estiver atuando, outros líderes da Cristã do Brasil, como é o caso de alguns anciões que caíram no golpe, estão acordando para a realidade, inclusive um deles que mora no estado de Rondônia e, por enquanto, não vamos expor a cidade dele aqui. O único paymaster da congregação é o Messias, que até a última atualização, ele já estava com mais de 1.700 planilhados presos pela mentira em seus grupos. Além dos aportes, prestem atenção e vejam a seguir outras formas que o Messias José da Silva usa para captar dinheiro das vítimas. As narrativas vão sendo alteradas conforme os interesses e elas são tão embaraçosas que... Oi pessoal, boa noite, boa noite a todos dos meus grupos. Não são todos não, mas tem muitas pessoas que não prestam atenção no áudio, perguntar para mim coisas que eu já tinha falado no meu áudio. E eu ainda falei, gente, por favor, vocês são 1.600 pessoas, não prestam atenção, preferem perguntar para mim, aí o outro também vem perguntar para mim, o outro vem também, aí eu fico. Eu me lembro que no outro dia eu tinha 420 mensagens, entendeu? Chegou a 420 mensagens não lidas. Por quê? Porque quase todo mundo vinha perguntar coisas que eu já tinha falado. Por uns 20 aí, mais ou menos, eu ainda repeti. Mas depois dos outros, eu vi que era uma coisa e nem respondi. Então eu queria falar para vocês o seguinte, gente, eu sempre me preocupei com vocês. Vocês podem até não acreditar, alguns de vocês podem até não acreditar, para mim não importa. Portanto, a minha fidelidade a Deus, a doutrina cristã, tá? E preservar o amor de Cristo no meu coração. E isso eu tenho feito, tá? Então eu quero dizer a vocês o seguinte, sempre me preocupei com vocês. Sempre me preocupei com vocês que estão há tanto tempo esperando. Se de fato o Messias se preocupasse com as vítimas, ele faria com que elas ouvissem o recado do delegado. O maior número possível de vítimas, procure a polícia civil de sua cidade, procure a polícia civil da sua região administrativa, para ser feito o boletim de ocorrência. Mas a verdade é que o interesse mesmo é gerar público para empresas como o MagPay. Sempre me preocupei com vocês. Com vocês que estão há tanto tempo esperando. Por isso é que eu fiz um acordo com o Carlos Quinteiro, do Banco MagPay. Vocês sabem por quê? Com o Banco MagPay, aqueles que fizeram o cadastro, quem não fez, faça o MagPay. Aí eu vou ter um banco só para mim estar fazendo o adiantamento para todos vocês. Adiantamento. Eu não falei pagamento integral, tá? O pagamento integral é outra coisa. Eu vou saber no dia que eu for lá receber a minha parte para pagar para vocês. A mesma coisa do Ranieri. O que está sendo feito agora é para receber o adiantamento, não é o pagamento integral. O objetivo, de fato, é ter vantagem financeira conforme especifica no próprio site da Fintech. Quando o membro da igreja abre uma conta conosco e utiliza o cartão para fazer suas operações de compra e pagamentos, nós dividimos o lucro do Interchange com sua igreja. Esse é apenas um dos procedimentos que a vítima pensa que está realizando para que ela venha receber algum valor, mas na verdade são parcerias que gestores, paymaster e corretores fazem para que eles tirem vantagens desses acordos. O mesmo acontece quando as vítimas fazem o procedimento do CIS, que já foi um dos vídeos abordados aqui, onde o irmão Messias, em parceria com o Daniel Bueno, induziu as vítimas a pensar que estavam a um passo dos supostos recebimentos prometidos por eles. Já no caso do MagPay, o Messias fez parceria com um suposto diretor comercial da Fintech. Em uma lâmina, o Messias escreve o seguinte. Hoje, dia 2 de abril de 2022, vou postar áudios meus e do diretor comercial do Banco MagPay. Devo ressaltar que já fiz meu novo cadastro e também minha nova conta. O diretor do referido Banco Digital também está no grupo junto conosco. Espero que não vazem estas postagens, pois são informações exclusivas para planilhados da Operação Mudança de Cativeiro. Ok? Observem que o suposto diretor provavelmente esteja lendo um script. Boa noite, senhores e senhoras planilhados do Posto Messias. Quem vos fala é Carlos Quinteiro, diretor comercial do MagPay. Gostaria de informar que, para melhor atendê-los, realizamos um upgrade em nossas contas correntes, inclusive com a mudança de banco. Solicito que todos, sem exceção, migrem suas contas para o novo banco. Bom, Janky, este daí é o Carlos Quinteiro, que é diretor comercial lá do banco. É um planilhado nosso também. E como ele deixou bem claro aí que qualquer dúvida, a gente pode falar com ele. No PV, até porque o grupo fica fechado. Percebam que o Messias José da Silva coloca dificuldade para os bancos em que as vítimas já são clientes e facilidades de adiantamento para as que aderirem o banco sugerido por ele. No banco que vocês indicaram. E aí, vai marcar um dia para vocês irem lá fazer os procedimentos. E esse dia pode demorar, gente. Dez, quinze dias, um mês até. Como eu sei que está todo mundo apertado, todo mundo enfocado, eu, aqueles que quiserem, aqueles que fizerem a abertura de conta no MagPay, eu farei um adiantamento. Observe que ele faz apelos para incentivar o cadastro. Mas procura se lembrar de que quando você souber que alguém recebeu, não venha reclamar com o irmão Messias. Porque eu estou deixando bem claro para vocês. Quem puder fazer, vai fazer. Quem não puder fazer o cadastro, você vai receber da mesma forma, só que não é agora. Você vai ter que esperar o banco chamar você. Vai demorar um mês, quarenta e cinco dias, dois meses, sei lá. Vamos concluir essa parte aqui do Cares Quinteiro. Você que não fez, faça, gente. Não custa. Depois de tantos procedimentos, as vítimas não veem nada que lhes favorecem na prática. E isto você pode constar no áudio a seguir. Eu já passei esse link no ano passado. Ele já passou. E de todos vocês, eram, parece que, mil e seiscentos planilhados. Na época, em mil e quatrocentos e cinquenta, já fizeram isso aí, já fizeram o cadastro no banco, tá? Já abriram suas contas também. Ficou faltando aí cento e pouco. Mas, agora, e depois ele disse que ia ter uma mudança para melhor. E vocês perceberam que, desde o começo do ano, tem gente me perguntando, como é, e o banco, como é que fez? E aí, ele não virou nada. Desde o começo do ano, tem gente me perguntando, como é, e o banco, como é que fez? E aí, ele não virou nada. Entenderam? Forte abraço a todos, por caridade, gente. Ouça o áudio de novo, se vocês não entenderam. Por caridade, as pessoas que estão nestes grupos deste falso cristão, e que já entenderam que se trata de um golpe, façam boletim de ocorrência. Façam isto, por caridade, com as pessoas que ainda continuam presas neste cativeiro de mentiras. O orgulho de alguém que, por não confessar que caiu em um golpe, está trazendo transtornos psicológicos e financeiros na vida de muitas vítimas. Elas aguardam há muito tempo o Messias José da Silva fazer o pagamento das operações que ele vem prometendo a todos que estão nos seus grupos de WhatsApp. No golpe, desde ao metal e ligado ao holodoaldo, Messias obtém sucesso, pois vem mentindo com o nome de Deus. Até quando as vítimas vão descobrir que o título de pastor, bispo, padre, ancião, presbítero ou diácono não é requisito para confiar nas pessoas. A confiança deve ser respaldada em relacionamento construído com ações. Não se iludam com o tom de voz e falsa espiritualidade. Pastor evangélico é preso em saída de culto por estupro de crianças em Fortaleza. Na época do crime, as vítimas tinham 9 e 13 anos. Pastor George Alves mata filho e enteado para cobrir estupro. Agiu naturalmente tentando manipular os fiéis da igreja, a mídia e a sociedade, uma mente fria e calculista. Pastor é condenado a 17 anos por matar jovem e ocultar corpo em Mogi. A ex-nora o ameaçou denunciá-lo na Assembleia de Deus do Belém e, dias depois, foi assassinada. Pastor ativista contra a pedofilia é acusado de abuso sexual. A mãe descobriu que o acusado enviava dinheiro para o garoto. Eliseu de Castro Silva, principal suspeito de matar a esposa e o enteado na cidade de Piracuara, na região metropolitana de Curitiba, também era conhecido na cidade por ser cantor gospel. Ele acompanhava a esposa, Vani Magalhães, nas gravações dos hinos evangélicos para a Congregação Cristã do Brasil, CCB, e os vídeos do casal estão disponíveis nas redes sociais. O crime ocorreu em setembro do ano de 2021. Em novembro de 2023, Eliseu de Castro Silva foi condenado pela Justiça do Paraná a 60 anos de prisão em regime fechado por matar a facadas a própria esposa e o filho dela. Os fraudadores exploram a dificuldade cognitiva da vítima em entender a realidade. Apesar de Osório estar preso em uma cadeia até hoje, muitas vítimas ainda estão convencidas de que tudo é uma cena holográfica e que a qualquer momento ele aparecerá com os pagamentos. Gente, ninguém está preso, eu vou repetir, nem o Osório, nem a Ana Fênix, nem, olha, ninguém, nem o Ocelmo, nem a Laís, ninguém está preso, ninguém. Vocês já ouviram? Vocês têm que se controlar, vocês têm que dominar a ansiedade. Vem aí eu como exemplo. Eu tenho 75 anos, eu preciso fazer um check-up urgente, tá? E eu tenho pressa de receber, pressa não, necessidade. Mas eu quero dizer pra vocês que a tranquilidade que eu tenho, eu quero que vocês procuram ter, gente. O Mão Messias, ele está sofrendo muito, está muito fraco. Ele está em cima de uma maca no hospital, uma maca que não tem nem um forrinho fino e ele está muito magrinho e está se machucando. E não tem vaga nos quartos e ele está no meio do povão, deitado nessa maca, está sofrendo que nem subaco de aleijado, como diz o ditado, né? Irmão Messias, que se identifica como Messias José da Silva, mantém milhares de vítimas em grupos particionados, onde divulga informações provenientes de outros estelionatários que já foram identificados e presos na Operação Ouro de Ofir, da Polícia Federal, em 2018. Ele rejeita as informações divulgadas pelo Banco Central, que já condenou contratos por ele mencionados em seus grupos. Todas as pessoas e informações que condenam a fraude das operações são rejeitadas por ele quando tentam convencê-lo da fraude. Em quem ele acredita e qual é a sua posição no golpe? Ficar preocupado, triste, nós estamos nas vésperas de recebermos esta grande benção milagrosa, tá? Não é hora de nós ficarmos preocupados, não é hora de nós falarmos que não vai mais poder fazer aquele projeto, não. O gestor master, eu vou citar um exemplo de um gestor master. É um gestor que está lá em cima, primeiro escalão, como o Osório, o Alaíro, o Miguel Ribeiro, enfim, tem mais, tá? Vamos parar por aí, mas tem mais. Aí, tem os gestores, um pouco abaixo, que eu chamo de segundo escalão. Esse gestor é gente que investiu muito, ajudou um gestor master, né? Então, ele também é gestor. E eu, e eu, e como vários outros amigos, somos paymaster, entendeu? Então, nós estamos, assim, no terceiro escalão. E depois, cada um de nós, paymaster, temos os nossos planilhados, que eu costumo falar que é o quarto escalão. Irmão Messias já alertou para não partilhar, nas suas mensagens privadas, informações que não contribuam para as operações, ou seja, para a fraude. Portanto, devido à quantidade de provas contra ele, não há mais espaço para tratá-lo como vítima, mas sim como cúmplice. Atenção fiéis da Congregação Cristã do Brasil, que são vítimas desse lobo. Vocês são vítimas de um homem arrogante, disfarçado de humilde, e cabe a vocês optar por ignorar os fatos e permanecer na fraude, presos no pesado jugo da mentira proposto pelo irmão Messias, ou libertar-se aceitando os fatos, que são a verdade clara e cristalina que está diante de vocês. E a palavra de hoje é, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 30 Irmão Messias, né, irmão Messias que é da Congregação. Que vergonha para o irmão Messias, né, irmão Messias? Irmão Messias, eu vou descobrir, acho que eu sei a que Congregação que o senhor congrega. Eu vou mandar um 21, passar um 21 lá para o ancião da igreja, para ver se o ancião da igreja está sabendo dessas operações aí também, né. No mínimo esse pessoal que está no grupinho da congregação aí, participando das operações, esperando a bênção de mamão, né. No mínimo vocês vão perder toda a liberdade dentro da igreja, né. Quem é músico vai deixar de tocar, quem é organista vai deixar de tocar, porque na congregação funciona assim, né. Perdeu a liberdade, senta no banquinho lá atrás da igreja, né. Os servos de mamão aí que está no grupo do Messias, achando que bênção de Deus é dinheiro. Eu desafio você a achar uma live, um vídeo, aonde que é totalmente direcionado ao que é mais importante do cristianismo, o que é a espinha dorsal do cristianismo, que é a morte de cruz de Jesus Cristo, que Jesus, que Deus desceu do seu trono, se fez carne, viveu como um pobre, que não tinha nem aonde pôr a cabeça, que Jesus era pobre, tá. Você que escuta o seu pastorzinho de merda, falando que Deus, por Deus ser o dono do ouro e da prata, que você, por ser filho de Deus, merece o ouro e a prata, e ser rico como Deus, escuta isso aqui, ó, Jesus era pobre. Pobre. Um dos motivos que os judeus não aceitaram Jesus Cristo é porque ele era pobre. Ele estava esperando um rei rico, alguém rico, né, e um guerreiro para destruir os inimigos lá, para destruir os romanos. Mas não, Jesus veio pobre, entrou em Israel em cima de um burro, de uma mula, né, e andava com tuto e ladrão. Por isso que até hoje eles não acreditam em Jesus Cristo, porque eles estão esperando alguém rico, né, porque bênção, bênção para os judeus e para muito pastorzinho aí é ter dinheiro no bolso, é o celeiro cheio, tá. Então, a Jesus pobre morre na cruz por você, pelos seus pecados, e ressuscita no terceiro dia. É isso que é o principal. Só nisso aí você tem que dizer assim, Senhor, a tua graça me basta. Obrigado, Senhor. Você olha para Jesus crucificado e fala o seguinte, né, obrigado, Senhor, por morrer no meu lugar. Tá, mas para muita gente, para muita gente ele olha para Jesus crucificado e fala assim, ah, Jesus, isso aí não é suficiente não. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter carro, eu quero ter mulher, né, não é isso? Não é isso que você, você dobra o gelo no pé da sua cama e pede para Deus, não é isso? Carro, casa, mulher, não é isso que você, que o, vê esses crentalhos, vai lá na igreja universal, na fogueira santa pedir para Deus, não é isso? Né? Lá no Velho Testamento, se você, se você olhar a oração, se você ver a oração de Salomão, e Salomão não pede nem riqueza, nem a morte dos inimigos dele, nem muitos anos de vida, porque eu acho que Deus naquela época já estava de saco cheio, de ver todos os reis, todos os juízes, né, os líderes de Israel pedindo, riqueza, morte dos inimigos, e mais anos de vida, aí na hora que veio um, e não pediu isso, aí Deus fala assim, ó, porque você, Salomão, não pediu nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, nem muitos anos de vida, eu vou dar aquilo que você pediu, que é sabedoria, para cuidar do meu povo, e tudo o resto, entendeu? Mas o pastorzinho da sua igreja não vai falar isso, tá? Ele não vai falar isso. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Zacarias capítulo 9, e versículo 9. Decida, qual é o seu Messias? Que você tenha um feliz Natal, e que o aniversariante ocupe o primeiro lugar no seu coração, antes dos presentes que você almeja. Este vídeo que você acabou de assistir, está no canal, vítimas das operações, e é parte do vídeo intitulado, as tentações, e a ostentação no golpe das operações. Para assistir completo, clique no card que aparece no final do vídeo, ou na descrição que está nos comentários.